Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Esta meditação faz parte dos 21 dias de rituais matinais que está combinada com uma prática de Yoga, de Qigong, de Yoshi, por aí fora, de 15 minutinhos. Estes abaixo deste vídeo, a prática do dia de hoje. E vamos no 16º dia dos nossos 21 dias. Então, na nossa prática nós tomamos um chá. Eu ainda tenho aqui um pouco do chá da prática anterior. Se tu não fizeste a prática, se quiseres, podes ir fazer agora o teu chá. Pausas o vídeo. Se fizeste a prática e ainda tens chá, então vamos continuar a nossa meditação. Trazes a chávena do chá em frente ao teu chacra cardíaco. Sentes o calor da chávena nas tuas mãos, no teu peito. Sentes o aroma. O meu chá é de maçã e canela. Tem um aroma maravilhoso. O mantra de hoje é Eu atraio o amor incondicional para mim mesmo. Sente o aroma do teu chá. Coloca um pouco de chá na tua boca e saboreia. Mantenha os teus olhos fechados. Vai saboreando o teu chá. Se quiseres, podes pousar. Relaxas os ombros. Coluna direita. Eu atraio o amor incondicional para mim mesmo. Relaxas todo o teu corpo. Concentras-te no centro do teu peito, no teu chacra cardíaco. E visualizes uma bola de luz verde e rosa a expandir, a crescer mais e mais, enquanto mantens o mantra na tua mente. Eu atraio o amor incondicional para a minha vida, para mim mesmo. Eu atraio o amor incondicional para mim mesmo. Relaxas os ombros. Relaxas os ombros. O teu maxilar relaxa. Enquanto essa bola de luz preenche todo o teu corpo. Eu atraio o amor incondicional para mim mesmo. Essa bola de luz expande, ela cresce e à medida que essa bola de luz cresce, mais ela brilha. E quanto mais essa bola de luz brilha, mais ela cresce. Preenchendo todo o teu corpo. E começa a expandir para o teu campo áurico. Criando uma bolha protetora à tua volta. Eu atraio amor incondicional para a minha vida. Obrigada,朋友. Legal. Legal. Amém. Eu atraio o amor incondicional para a minha vida. Devagar, soltas o mantra. Tomas um pouco mais do teu chá, se ainda tiveres. Inspira e leva os braços. Inspira, traz as mãos juntas em frente ao teu coração. E vamos ao nosso mantra para fechar a nossa prática de hoje. Inspira. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namaste.